Bom dia, gente! Tudo bem? Quanto tempo, né? Eu tô cheia de serviço pra fazer e vou sair. Daqui a pouco eu tenho médico, eu vou com o Fred e eu vou dar uma organizada aqui na casa. Tá tudo muito bagunçado, sabe? Quando você faz só... E eu não gravei, eu não fiz nada, então a casa tá bem bagunçada. Eu tenho louça pra lavar, porque eu não lavei a louça da janta ontem. Ontem eu estava meio mal, não estava me sentindo bem. E aí eu vou... Então, aí eu vou no médico hoje. E eu vou ver o que dá pra fazer aqui. Tem tudo pra fazer. A sala tá bagunçada, os quartos estão bagunçados. E eu vou tentar colocar tudo em dia aqui, né? Porque uma hora as coisas tem que... A gente tem que pôr as contas em dia, né? Eu lavei roupa ontem, ó. O varal tá cheio. Aí eu vou colocar essas roupas no sol, porque eu já tô lavando mais uma máquina e eu tenho muita roupa pra lavar. Oi, gente! Ó, já arrumei meu quarto, lavei a louça, guardei um pouco de louça. Não deu tempo de fazer muita coisa. Agora eu já tô saindo. E depois do médico eu vou ver se eu vou no mercado. Hoje eu vou levar essa térmica aqui. Ela é pequenininha, mas pra pôr alguma coisinha. Que eu ganhei na... É o Fred pegando as coisas dele aqui de fininho. Que eu ganhei... A Mel ganhou na Adventista, lá na escola. Ó, do dia dos pais. Aí eu vou levar e vou levar essa outra aqui, ó. Elas são pequenininhas, mas pelo menos já põe alguma coisa pra não esquentar. Aqui, pessoal, eu tava numa loja de troca de filtro de óleo. Acho que é esse o nome. Enquanto o Fred tava resolvendo lá. Eu tava numa salinha aqui com ar-condicionado, TV ligada, passando só coisa de política. Então é bem legal. Enquanto a gente espera, a gente fica aí, ó, nesse aconchego. Pegamos a Alice na escola. Essa aqui é a bonequinha que a Débora deu pra ela. Que elas chamam de Baby Alive. É muito parecida, porém ela é bem, bem mais em conta que a Baby Alive. E ela tem... Ela é até melhor porque ela é macia, ela é de borracha. A gente escreveu o nome da Alice aí, ó. Ela é bem bonitinha. A Alice gostou demais. Ela vem com acessórios. Oi, gente. É só o meio-dia. Nós acabamos de chegar. Na verdade, já tem uns 20, 30 minutos nós chegamos. Nós almoçamos, nós passamos. Pegamos a ermita, pegamos a Alice. Chegamos aqui. E eu já coloquei, né, a roupa que eu acho que eu tinha mostrado pra vocês. E agora, ó, minha roupa já tá pronta. Eu tenho que pôr no varal. E eu vou mostrar pra vocês, como vocês gostam de ver. A gente fez uma comprinha hoje no mercado. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou. Bom, de frios a gente comprou dois requeijões, caloria vazia. Compramos um iogurte integral. Compramos essa uva. E depois eu vou mostrar pra vocês o resto. Porque esse aqui eu já vou pôr na geladeira e esse aqui eu vou pôr de molho. Essa aqui é a marmita dos meninos. Eu, a Alice e o Fred. A gente comeu uma. E essa aqui é deles. E aqui também tem mel. Na de baixo tem carne, tem tudo, viu? Você deixa o ventilador aqui e vai ficar gelado. A gente vai precisar, mas pelo menos é o meu dedo. Entendi. Minha filha, vai almoçar, minha filha. Pronto, gente. Tá cheinho. Mesmo assim, eu já coloquei mais uma máquina aqui pra lavar. E vai demorar uma hora e trinta e cinco minutos. Agora eu vou dar uma descansada e depois eu vou. E, gente, tudo bem. Agora que eu voltei. Eu tava aqui guardando as coisas, arrumando as coisas. Já lavei mais duas máquinas de roupa depois que eu conversei com vocês. E aí eu arrumei a cozinha. Os meninos que deram uma arrumadinha na casa. Nós fizemos a limpeza do banheiro. E varremos a casa só. Mas ainda tem umas coisinhas bagunçadas, né? Eu tive que sair. Então, ó. Então, hoje tá assim, ó. E agora é hora de levar a Alice na piscina. Ela quer ir na piscina todo dia. Então, agora eu coloquei o relógio pra despertar. Então, eu falo pra ela, a hora que despertar o relógio, aí a gente vai. Então, acabou de despertar. Ela já comeu o lanchinho, ó. Fiz um pãozinho sem glúten pra ela. Com uma... Que passei manteiga. Né? Pra quem me pergunta sempre, a manteiga que eu uso pra ela é a Bessel. E... E é isso. É... Gente, eu fiquei sem postar esses dias, né? Falar pra vocês. Aconteceram algumas coisas. Eu... Primeiro que eu não tinha conseguido gravar. Depois, a minha internet tava muito ruim. Muito ruim. Mas tão ruim que eu falei, ah, até desanimei. Fiquei desanimada de postar vídeo. E depois... Tem o quê? Lá embaixo? Lá em cima? Lá embaixo. Não sei. Tem o teto. É o teto e o... Não sei. Não, lá embaixo. Embaixo do chão. É. Tem areia. Não tem areia. Nossa, agora eu tô vindo. É. A gente tem... Tem a porta que eu tava aberta, mas não tava. A gente se viu com ela. Oi, Aline. Oi. Oi. Você vai correr também, sua sapequinha? Olha lá, sua amiga tá lá, ó. Aqui, gente, foi assim. A Alice foi usar o banheiro e viu uma aranha tentando pegar um bichinho, ó. E a gente acompanhou toda a luta dela sem interferir. Ela tentou puxar o bicho, tá vendo? Tem um fiozinho ali e ela tá tentando puxar. Tem uma teia aí entre a aranha e o bichinho. Mas tem uma teia aí, meu Deus. Você não quer falar pra ver? Você não quer que ela pegue ele? Não? Não. Mas ela precisa de comidinha. Foi dentro do vaso? Não, não. Olha ele aqui. Você quer salvar ele? Quero que eu vá. Vou te dar um papel. Tadinho. Mas é a comidinha dela. A gente faz assim, ó. Não, você vai matar, Tadinha. Não, Tadinha. Não. Viu? Vamos pôr ele lá fora? Ela ficou preocupada porque eu joguei o bichinho lá fora. Ele é o quê, Alice? É o bebezinho. É o bebezinho. A música do ovo é bate, 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 ovo? É. Bate, bate, ovo. Até ficar delícia. Bate, bate, ovo. Bate, bate, ovo. Bate, bate, ovo. Segura com a outra mão. Tem que segurar com a outra mão. Segura aqui, ó. Bate, bate, ovo. Bate, bate, ovo. Bate, bate, ovo. Bate, bate, ovo. Tá gostoso? Hum. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. Eu tirei a minha roupa de cama pra lavar. Ah, na verdade, tô tirando ainda. Já peguei aqui a misturinha, ó. Essa misturinha, pra quem não sabe, ela tá como aí no canal, como limpa box, tá? Eu tenho dois vídeos. O primeiro, eu usei pra limpar o box, eu fiz, pra limpar o box. Depois, através da ajuda das seguidoras, elas me mostraram que podia limpar outras coisas e eu fui testando. Então, eu tenho outro vídeo, que eu estou bem na capa, e aí eu mostro muito mais coisas que ela pode limpar, tá? Porque aí, algumas de vocês me falaram, ei, de limpa isso, limpa aquilo. E aí, eu fui testando e mostrei tudinho pra vocês. Então, eu tenho dois vídeos. O vídeo que tem menos visualização, ele tá melhor, mais informativo, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou borrifar direto no colchão, porque o tempo tá meio nublado. Então, eu vou borrifar aqui e vou passar no colchão. Não vai ser uma limpeza muito eficiente. É só porque, como eu vou trocar de roupa de cama, então eu vou passar nem que seja um paninho. Mas, geralmente, eu gosto de jogar bicarbonato, deixar 10 minutos, passo o aspirador. Depois, eu venho com um paninho com lisoforme e passo. Mas, hoje, vai ser só isso mesmo. Só pra dizer que não limpou, porque o tempo tá úmido, o tempo tá curto e o meu aspirador quebrou. Então, eu vou fazer só isso mesmo, vou tirar o lixo do banheiro, que tá quase transbordando, e vou passar roupa hoje. Atualizando nosso status, tô passando roupa. Aqui estão as roupas que eu vou passar e ali estão as que eu passei. Tá um barulhão lá fora, gente, por causa da construção. Vou mostrar pra vocês como que tá. Ó. Tá vendo? Levantando, né? Tá sendo bem rápido agora, sabe? Legal? Legal, né? Bem legal. Vai ficar muito bom. Bom, gente, como vocês viram, eu arrumei a cama, tô passando roupa. Vou mostrar pra vocês como que tá a casa, assim. Ela não tá muito arrumada, mas eu já tirei aqui a mesa, tudo. Eu tenho arroz pronto, feijão pronto. Então, tá tudo assim, ó, mais ou menos. Roupa secando no varal. Vou até pôr esse varal no sol. Pronto. Bebi uma aguinha. E agora, eu vou continuar passando. Olha o jeito que tá aqui. Eu dobrei roupa pra pôr roupa no varal. Aí, já tá aqui pra secar. E aqui, eu já tenho mais roupa também pra pôr. É tudo roupa de cama, tudo roupa grande. Então, eu vou fazer isso agora. Mamãe vai fazer o bolo, tá? Vou fazer agora, Alice. Gente, tô aqui... Ó, tá com sono. Não fui eu, não, filho. Eu pus a mão na sua cabeça, porque você deixou lá e caiu. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Não pode falar assim com a mamãe. Pede desculpa. Alice. Alice. Pede, você é uma princesa. Pode falar assim com a mamãe? Pode falar desse jeito com a mamãe? Pode? É porque você não faz ovo. Ué, eu tô indo lá. Tô esperando você pedir desculpa. A hora que você pedir desculpa, eu vou. Faz bolo. Faço. Mas pede desculpa. Senão eu vou sentar aqui. E não vou fazer bolo enquanto você não pedir desculpa pra mamãe. Você gritou com a mamãe. Olha o que você fez. Alice, pedir desculpa não dói. Pedir desculpa é uma coisa boa. A princesa pede desculpa. Pessoas inteligentes pedem desculpa. Jesus ensinou a gente a pedir desculpa. Você vai pedir ou não? Eu tô com medo. Medo de quê? Eu tô com... Eu tô com vergonha. É só falar assim, desculpa mamãe. Fale. Então tá bom. Então não vou fazer bolo. Gente, já são quase três horas. Eu vou fazer um bolo agora. Alice tá bem enjoada. Toda hora me atrapalhando fazer o serviço. Ainda tem umas pecinhas. Eu tô aqui em quarto escuro, com a do sol. Ainda tem umas pecinhas de roupa pra terminar de passar. Aí eu desliguei o ferro. E vou passar depois porque assim... Ah, eu vou aproveitar que a tábua tá lá. Não gosto muito de ficar ligando, desligando não. Mas eu realmente não consegui passar tudo de manhã. Tô pôndo a toalha aqui no varal. Já vou pegar a do Fred. Porque eu tomei banho, lavei o cabelo. E aí eu já vou botar a toalha lá fora pra secar. Ah, esqueci de botar um saquinho nos lixos do banheiro que eu levei. Esqueci. É o seguinte, tá só eu e a Alice. Os meninos saíram. A Nela arrumou a cozinha antes de sair. Falei pra arrumar da janta. E eu tô aqui, né? Passei a manhã inteira só dando uma organizadinha aqui e ali, passando roupa. E agora eu vou fazer um bolo. Vou pôr só essa sacolinha no banheiro. Acabei de fazer um bolinho. A Alice quer cortar. Você põe a pontinha assim, ó. Vai. Isso. Agora do outro lado. Vai. Força. Isso. Agora a gente pega aqui, ó. Assim. Põe o dedinho assim, ó. Não, não vai precisar, não. Ai, que bolo lindo do mundo! Vai lá pegar um garfo pra gente cortar o bolo pra você, vai. Tá aqui comendo o lanchinho. Mas ó a bagunça. Eu pus o paninho aqui e nada dela querer sentar no forrinho. E o ventilador tá ligado, por isso que tá esse barulho. Eu ia levar ela na piscina, mas tá chovendo. Tá o tempo bem fechado, então... Não é bom, porque... Não é bom, né? Tá até relampejando, ó. Não tem ninguém na piscina. Pronto, gente. Tudo limpinho. Agora eu vou lá terminar de passar a roupa. Eu tenho umas pecinhas, né? Muita coisa não que eu vou passar. Acho que quatro peças apenas. Tá chovendo. Eu vou ver se já dá pra abrir aqui. Dá. Ô, ventinho bom. Deixa eu travar a porta que se não bate. Tá travadinha. Vou abrir a janela da... Tô achando que a Alice vai dormir, sabe? Ela tava enchendo o saco. Que queria brincar comigo, mas eu falei pra ela que não ia dar pra brincar agora. Então, deixa eu apagar a luz aqui. Bom, ficou escuro. Aí eu vou terminar de passar aqui as coisas. Ai, que ventinho santo. Olha, o meu cabelo, depois eu vou secar ele e passar a chapinha. Mas ele ficou bem hidratado, com brilho. Eu achei que mudou um pouco a cor do cabelo, sabe? Da tintura. Não sei se é impressão minha. Eu achei que mudou um pouco a cor do cabelo.